Boa noite a todos, estamos todos nós aqui reunidos para estudarmos mais uma vez a obra Pensamento e Vida, dando continuidade ao capítulo Educação, hoje 3 de abril de 2017. Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós aqui estamos reunidos em teu nome, hoje nós pretendemos estudar a obra Pensamento e Vida, que temos plena consciência da profundidade da obra e da dificuldade ainda nossa de mergulharmos tão profundo, tanto quanto Emmanuel mergulhou. Então que nós possamos, nós te rogamos, receber a inspiração dos amigos espirituais, que se predisponha a nos ajudar nesse trabalho, que eles possam nos inspirar e nos ajudar no entendimento, para que possamos tirar o máximo possível, fazer o mergulho no máximo possível, porque todo esse nosso propósito, Senhor da Vida, é de aprendermos, para vivermos e de servirmos de melhor. Muito obrigada, Senhor da Vida, e é em teu nome que estamos reunidos. Então vamos lá, então no primeiro momento nós vamos fazer uma leitura corrida, até o ponto que nós estudamos na semana passada. Disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. Citação de Mateus. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse um mero aviso de essência mística, conclamando os profitentes do culto externo da escola religiosa, a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte e celeste, como se fazer brilhar a vossa luz seria um ato de quando desencarnado. Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como uma matéria coesa, senão uma espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Falando do corpo físico, tá? Alguma dúvida até aí, gente? Vocês estão entendendo? Ok? Aí ele vem, a química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora no reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, nós já estudamos lá atrás, a mente, o pensamento, nós já sabemos que nós estamos constantemente permutando e trocando energias. Constantemente, constantemente há essa permuta. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Olha lá, na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida está se expressando. É como se fosse tudo começa no pensamento. Na intimidade desse glorioso império da energia, aí ele vem, o pensamento é força criativa, ele cria, não diz se diz cria coisas boas ou cria coisas ruins, ele diz que cria. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera. O que é que gera o pensamento? A criatura, nós. Nós. Por intermédio de ondas sutis, Em circuito de ação e reação no tempo, eu penso, eu crio, eu projeto, e isso que eu vou projetar, acaba também o que? Refletindo. Ação, reação. De ação e reação no tempo, sendo tão mensurável, se mensurável mesmo de medir, como o fotônio, que é exatamente esse material aqui, que a gente está enxergando, essa claridade, essa luz, tá? Que, arrojado pelo fulcro luminescente, que eu produzo, percorre o espaço com velocidade determinada. Sustentando o austo, né? Essa respiração fulgurante da criação. Quando tu pensa, quando você pensa, você já cria. A vontade, o que ela faz? Por exemplo, aqui dentro, nós estamos pensando. Para que se perdure, eu tenho que entrar com quem? Com a vontade. A vontade, vamos colocar a vontade como aquele ato de... De dirigir e de perseverar. O pensamento é uma força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuito de ação e reação no tempo, sendo tão medido, mensurável, como o fotônio, que é arrojado pelo fulcro, né? Como se fosse, assim, o ponto criador luminescente que o produz. Aí, ele faz uma comparação agora, não é com o pensamento, mas dizendo tal qual o pensamento, o fotônio faz isso. O que ele faz? Ele percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o austo, o fulgurante da criação. O pensamento da gente cria o quê no planeta Terra? Qual é a vibração no planeta Terra? Que sustenta. Entendeu? Aí, nós vamos agora no ponto que nós paramos na semana passada. A mente humana... Aí, volta lá para a primeira mensagem. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios, mas os raios não são delas, são raios o quê? Assimilando-os. É, por isso que ele diz que a mente humana é um espelho. Então, eu nunca vou criar luz. Eu vou sempre refletir luz. Porque a luz não é minha. Eu reflito a luz divina. Deus queira que eu reflita. Você está entendendo? Por exemplo, a gente vai ver sempre isso. Quem está no livro a Gênesis, poderá ter mais material para entender isso. Nas falas que Kardec separou no Obras Póstumas, que ele está falando sobre a natureza do Cristo, o que Kardec fez? Kardec foi pegando todas as anotações em que Jesus deixa bem claro que Ele é o enviado. Que Ele deixa bem claro que as lições não são deles, mas são lições de quem o enviou. que Ele é o Filho, que Deus é o Pai. E que Ele sempre vai estar fazendo a vontade do Pai. Então, trocando em miúdos, quem que Jesus está refletindo? Deus. Então, em verdade, eu vou refletir. Eu tenho que refletir. Eu não tenho que criar luz dentro de mim. Eu tenho que refletir a luz que já existe. Buscar por isso. É por isso, gente, que nós aprendemos muito por assimilação. Você copia. Nós copiamos muito. Nós copiamos alguém ao qual nós admiramos. Isso começa na infância. Um professor, uma professora, o pai, ou a mãe, um irmão mais velho, um tio. É o reflexo. A gente carrega isso dentro da gente. Um filme que nós assistimos. Até nós entendermos que nós temos que refletir modelos perfeitos. Por isso, o livro dos Espíritos usa o termo de Kardec foi muito sábio na pergunta. Quando ele perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido que Deus tem oferecido a humanidade para servir de guia e modelo? Vide Jesus. Veja Jesus. Então, é copiar. Então, eu tenho... E aí, volto novamente Paulo de Tarso na fala dele. Não sou eu quem vivo. O Cristo é que vive em mim. Ele abriu mão e aí volta ao estudo da Gênesis de domingo. Todo aquele que quiser vir após mim esqueça de si mesmo renuncia a si mesmo. Esqueça de ti mesmo. Te renuncia. toma a tua cruz e siga. Porque enquanto eu quiser projetar a minha personalidade eu estou deixando de refletir o Cristo. Por isso é que ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eu não tenho como refletir Deus se eu não refletir o Cristo. Ele é claro na fala dele. Todo aquele que quiser vir após mim negue a si mesmo tome sua cruz e siga. Foi o que Paulo fez. Abriu mão da personalidade se amulou e disse em alto bom tom já não sou eu quem vive em mim é o Cristo. O que é isso? em qualquer situação eu irei me indagar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Então, não é o que eu quero é o que o Cristo quer naquele momento. A partir daí desse exercício daqui a um tempo eu vou estar refletindo o Cristo. a mente humana é um espelho de luz mas é um espelho de luz o que? Emitindo raios e assimilando-os repetindo diz Emmanuel porque repetindo por quê? Porque eu já te expliquei isso lá em cima. Esse espelho novamente e qual é o nome da mensagem? Educação educação ele vai esmiuçar mais ainda esse espelho entretanto permanece mais ou menos prisioneiro nas sombras o que? Espeças da ignorância da ignorância porque eu não sei eu não sei que sou um espelho o que eu devo refletir eu ignoro muitos de nós nós somos espelhos de um monte de personalidade mas nós achamos que isso é criação nossa não é nós estamos refletindo apenas refletindo olha só que é fantástico isso aqui essa obra é essa obra é fenomenal é um fenômeno essa obra é fantástico nunca abordamos o pensamento desta forma e nessa profundidade esse espelho entretanto está mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância a maneira aí ele vai dizer comparando agora dando exemplo a maneira de pedra valiosa incrustada ainda no cascal você pega uma pedra valiosa misturada ali nas outras peças você nem sabe o que é pedra valiosa da furna ou nas anfractuosidade do precipício anfractuosidade como se fosse assim as fendas exatamente como se fosse buracos está ali ninguém sabe descoberto do precipício para que retrate falando agora de quem do espelho o espelho é quem a mente para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio bilho porque a partir do momento que eu vejo a luz divina que ela bate em mim e que eu reflito ela passa a ser minha ela está em mim eu estou refletindo ela eu não a criei porque não fui eu que criei o amor não fui eu que trouxe as regras do amor não fui eu que disse o que é o amor foi ele eu só tenho que refletir não fui eu que inventei o amor e assimil e assimil porque quando nós estamos falando de Deus gente é amor é o amor na sua mais ampla acepção para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho é indispensável se desentranse das trevas a custa do esmeril do trabalho lembra que ele comparou a pedra embrutecida escondida aquela pedra ela é feia se ela não passar pelo esmeril não vai mostrar o seu brilho mas é uma pedra preciosa esse parágrafo aqui é o mundo é indispensável se desentranse das trevas a custa do esmeril do trabalho qual é a treva? é refletir nós não sabemos que a mente é um espelho nós não temos consciência que devemos realmente selecionar o que refletir e deveríamos já ter a informação por isso só o Cristo já são dois mil anos que eu deveria utilizar a minha mente para refletir o Cristo para que isso ocorra é necessário um trabalho árduo 625 na V e foco em ti 625 é a questão de O Livro dos Espíritos é o Cristo entendemos isso então você imagina o que é você assistir uma novela me perdoe de calão porque não tem cultura alguma você encontra ali uma afinidade e passa a copiar alguns personagens isso é comum é comum um filme e você copia você copia você reflete uma imagem totalmente danificada está entremeada entre elas e não entende o potencial ao qual tem para poder utilizar que vida eu estou refletindo voltando também para a cooperação porque que força eu estou cooperando com o meio com o meio que eu estou inserindo aí volta também a permuta a troca estamos sempre nesse processo de influência recente influência recente isso multiplica né a mídia lança um modelo ruim as pessoas assistem e refletem encontram com as outras que assimilam aquilo e refletem também e a cultura vai mudando os valores errados nós temos um exemplo teve o filme Chico Xavier e nós tivemos dois atores o Ângelo que fez o Chico Jovem e tivemos o Nelson Xavier eu acho que era Nelson Xavier o Ângelo quando estava fazendo o Chico Jovem paralelo ele estava fazendo uma novela e eu não sabia mas eu olhava para aquele rapaz na novela ele falava tão doce tão meio e não era do personagem dele ele passou a refletir o Nelson Xavier entrou nesse contato estudou se afinizou e se tornou espírita com esse contato por isso a responsabilidade quando você é uma pessoa que está em um patamar que se tornou uma criatura formadora de opinião você é responsável pela sua atitude e se torna responsável pela atitude do outro porque tu passas a formar opinião para o outro se for negativa vai responder por isso vai responder por isso porque você também influencia olha a responsabilidade vamos lá mais um tiquinho reparamos assim a necessidade imprescritível imprescritível da educação para todos os seres gente reparamos assim a necessidade o que que é imprescritível não acaba não não prescreve sempre 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 não pare nunca você imagina por exemplo Cristo o espelho dele ele como ele diz eu e o pai somos um só ele está em Deus ele reflete Deus reparamos assim a necessidade imprescritível que não prescreve né doutora da educação para todos os seres e ele não está falando aqui da educação acadêmica tá exatamente lembremos de que o eterno benfeitor em sua lição verbal fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos lá em cima qual era? Brilhe a vossa isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve o que? brilhar brilhar em sua grandeza plena que o potencial de luz do nosso espírito deve brilhar em sua grandeza plena e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento moral esse burilamento é o moral que é o que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos em torno de uma obra moralizada é isso que nós estamos buscando como ele sempre fala aqui esmeril do trabalho burilamento que assim não é uma coisa sem esforço como ele quando ele fala aqui para tirar aí entra quem? a vontade esse esforço para ir nesse buril porque esse processo eu acho legal quando ele coloca o buril é um processo que provoca a dor por isso por isso que Jesus fala novamente já fala nosso senhor todo aquele que quiser vir após mim o que ele diz negue a si mesmo esse negue a si mesmo já é um parto é o primeiro parto o segundo pega tua cruz e siga ele deixou bem claro que exigiria de nós um esforço muito grande o próprio alemão que ele coloca no buril quando você está fazendo o trabalho no primeiro ele vai tirar uma cena de um pedaço ou seja você começa a desmoronar todos os seus castelos de ilusões de personalidade de tudo exatamente você vai perder tudo isso e chegar assim esvaziar de todo aquele monte de coisa que você construiu para si que atrapalha essa reflexão essa reflexão a fala de Paulo de Tarso o buril e o esmeril geralmente deixam uma madeira tosca uma obra de arte uma coisa mais bonita muito bem vocês estão ótimos prontos para dar palestra que vai tirar a sua aquelas minas de ouro na Minas Gerais eles falam não lembro quanto um grama de ouro tinha que cavar tantas toneladas de pedra para conseguir aquela pepita até fazer brilhar a nossa luz quanto tem que tirar de pureza da gente mas olha lembra sempre lembra sempre de um livro dos espíritos todos temos que passar pela fieira do mal do mal não da ignorância da ignorância é do não saber então não é uma regra nós termos que mergulhar na lama para poder nos tornarmos louros muitos muitos que foram criados já começaram desde o princípio utilizando seu livre-arbítrio não se revoltando contra as provações e passaram e passaram a espelhar o Cristo nem não nem não nós aqui terráqueos é aquilo que eu ando desconfiando Jesus diz assim eu vim para os doentes e ele diz que os doentes são os preferidos dele a impressão que eu tenho é que Jesus fez uma reunião e disse assim ó do sistema solar quem são os mais doentes dos outros planetas ah manda pra mim tudo aqui pra terra esse povo aí foi o povo que quis entrar na fila do mal quis entrar na fila manda pra mim eu gosto desses complicados mande mande pra mim que eu vou cuidar desse povo e eu não vou perder nenhuma dessas ovelhas nenhuma das ovelhas ele vai perder e quando ele fala da parábola do filho pródigo ele mostra nessa parábola a alegria do pai quando um filho volta ao seio da família mas vamos finalizar esse finalzinho aqui é show mas a educação com o cultivo da inteligência qual é o nome da mensagem lá no início ele falou do que das duas exatamente amor e ele está juntando aqui na educação mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo moral é a inteligência é a inteligência em exaltação de conhecimento e bondade a quem amor as duas áreas saber e virtude porque aqui ele está fazendo uma dualidade de cada ponto ele está dizendo olha quando ele diz o cultivo da inteligência é o aperfeiçoamento do campo íntimo em exaltação do conhecimento e da bondade do saber e da virtude não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro que é a intelectualidade que foi que nós já lemos lá atrás a instrução mas sim com a consciente adesão da vontade viu aí da vontade que em se consagrando ao bem a vontade a vontade se consagrando ao bem eu quero eu quero amar eu quero ser bom eu quero viver bem se consagrando olha de consagrar olha o termo que ele usou consagrando ao bem por si própria é impossível agarrar na carne e obrigá-la a refletir o Cristo porque essa luz esse querer não vem de fora para dentro é de dentro para fora a pessoa tem que querer cada um tem que querer no seu tempo e normalmente a pessoa só quer quando ela já descobriu que ela está cansada de refletir erros há milênios ela cansa que em se consagrando ao bem por si própria sem constrangimento de qualquer natureza olha a palavra constrangimento não tem não tem como pode libertar e polir olha aí o coração é quem o sentimento nele no sentimento plasmando a face cristalina da alma capaz de refletir a vida esse vida aí com V maiúsculo vida gloriosa e transformar consequentemente o cérebro que é quem a inteligência a instrução em preciosa usina de energia superior porque não é ele que cria projetando reflexos de beleza e supervenção e aí quando André Luiz for falar da vinda dele aqui na terra ele não vai mais dizer da densidade do planeta e isso meus irmãos começa em nós e aonde nós estamos vamos refletir em qualquer lugar dentro de casa o que que acontece quando a pessoa começa a refletir isso aqui quando as pessoas entram em contato com o teu campo vibracionado elas sentem um bem estar sentem um bem não precisa falar nada sente um bem estar de estar ao teu lado sente um negócio aqui que não sabe dizer nem o que que é a pessoa quer estar junto por quê? porque entra em contato com o teu pensamento e faz bem estar ao lado dessa pessoa nisso você vai à medida que você vai evoluindo vai amando esse poder de radiação vai ficando cada vez maior mas aonde você estiver você vai refletir em casa num ambiente profissional aonde você estiver com quem qualquer pessoa que tiver alegria de permutar energia com você essa pessoa vai sentir a tua energia e poderá ficar em paz ou poderá ficar em trevas porque em contato com o outro eu sempre estarei trocando mas lembra sempre a luz a luz acaba com as trevas duas trevas juntas ficam em trevas mas aonde a luz não existe trevas fazei brilhar a vossa luz acabou foi bom? foi ótimo? então então agradecemos ao nosso senhor Jesus por mais essa atividade aos amigos espirituais que nos conduziram e que possamos estar novamente no próximo estudo e que nos vemos no próximo estudo eu só o senhor eu só